E aí gurizada, Cavazac é na Zanga Motos, porque cava é vida! Mano, temos uma cassina de morango! Tamo feito! Trompéu rasgando espanhol, vai pra quê cara? Pelo que sim, pelo que deu dentro a Silva! E aí.? Está muito bom! Eu queria um vídeo al canal de talтя supposed! E aí? Abaq! Esse aqui é o Joel, encontramos no avião, olha a mala do bicho, esse aí tem uns anos de estrada já Vamos achar agora pessoal, valeu, valeu Aqui nós estamos perdidos, olha quem eu encontrei aqui também Temos o mesmo voo, só nos encontramos aqui É verdade, ele também, ele está na minha frente Aqui é outro mundo Isso aí pelo tamanho das carretas, estrutura Não, mas daí não tem graça, não vi tênis branco ainda Caminhão da Honda ProTorque, o que mais? Acho que deve ser aquele ônibus ali, vamos levar as coisas lá Olha as Africa Twin que o pessoal veio Isso aí rapaziada, chegamos em Boston, olha só quem eu encontrei rapaz Olha só a Black Edition hein rapaziada, aí é bonito Africa Twin, nacionalzinha É aqui que vai rolar o lançamento O que é esse cara aqui? Espera aí que eu já vou me identificar Ah, pegou Desculpa aí né velho, outro nível né, como é que tá, tudo bem? Seja bem-vindo Tudo bom? Tudo bom Nando? Tudo bom, beleza? O que você está fazendo aqui cara, não tem terra o suficiente para você Você quer que eu responda assim, bonito ou só com uma palavra? Eu quero que eu responda você falando Sapiando Estamos lá mesmo, olha quem eu encontrei ali, cadê o de boa? Na verdade Olha aquele cara ali, apareceu lá também Na verdade o Dário a gente troca muita conversa, demais, sobre tudo da moto, sobre competição e tal Aí eu falei pra ele que nós estaríamos aqui, o Tomate, eu gosto muito de conversar com o Tomate Quem não sabe o Tomate veio do Motocross né, andou muito, andou Copa Minas, andou tudo Sim E até os 20 anos, o argentino ali andou motocross também A galera do moto né Exato, a base é o motocross Então a gente chega aqui, a gente conversa muito com eles, entende como é que vai ser a prova Já tinha umas coisas na carreta aqui de pilotos mesmo e tal, passei pra eles, pra eles levarem juntos Essa é a tua? Não, essa aqui é a que atende a Junior Cup Ah, sei, sei Ela é do Marcelo, ela só vai em eventos em São Paulo ali e foi no ArenaCross semana passada e veio pra cá A minha tá lá, vai ser onde vai ser o restaurante Opa, essa é importante Então beleza, um abraço pra galera aí, cara Tudo de bom, seja bem-vindo, né Valeu A minha tá lá, vai ser bem-vindo, né Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta pros nossos pilotos? Tá dando tchau? Não, é pergunta, né Tá dando tchau Alguém quer começar? Ah, bom, né Vamos lá Bom dia a todos, meu nome é Leandro Silva Pra quem não me conhece, eu vim do motocross Minha pergunta vai pro Tomate Eu tenho alguns alunos que eram fãs seus O sonho deles era andar como você anda no motocross Então vai ser teu primeiro ano E com certeza você vai precisar da experiência dos demais Já que é o maior rali do mundo dessa vez Mas minha pergunta é o seguinte Nós do motocross a gente olha e acelera Então normalmente o pessoal anda muito rápido Porém cai muito Então como que você tá se preparando pra lidar com isso? Bom dia Leandro Primeiro um prazer estar falando com você Eu sou um grande fã seu E muito prazer mesmo estar falando com você Então Essa transição veio desde quando eu passei pro Enduro Motocross traz muita velocidade Muita agressividade Porém 30 minutos E aqui a gente tem que pôr um ritmo constante Durante toda a prova No Enduro já era assim Eram aproximadamente 6 horas de prova Agora a gente tem a prova mais longa ainda Mais cabeça ainda Mais poupar equipamento E conseguir colocar a velocidade com a planilha Sem dúvida é um desafio muito grande Mas como todo mundo já sabe aí Eu tenho grandes companheiros de equipe Grande chefe de equipe Então eu tenho certeza que eu tô bem auxiliado aí Deixa eu, obrigado Rapaziada, pega esse almoço Tiagão, por que que não tem um almoço desse no motocross? Fala pra mim É, porque nós merecemos, né? Olha isso aí, hein Não tão te ajudando a manter a dieta Eu vou perguntar direto pra foto Cadê o cara? Aquele jaguara Cadê o nosso almoço nessa pegada No Arena, no Brasileiro Você não acha justo, Rachinha? Mega justo, mega Justo, mega justo Vamos lá Vamos lá aqui, ó Saúde Saúde Vitórias Vitórias Sobe a hashtag aí Almoço assim no Arena A galera de Africa Twin Fizeram o passeio Bárbara Neves Qual que é o nome da loira mesmo? A Líbera Ela é Líbera do que? Joga vôlei? Costa Beber Embaixadora da Africa Twin Pela Honda Motorsport A Bianca não pegou a piada Não pegou a piada Deve publicar no bastidor Vai acontecer Duas horas depois Só pra vocês verem O padrão das estruturas, né? Só motorhome, carreta Mas também tem o trem fantasma aqui Olha lá Os UTVs Galera do Paraguai Podemos passar a ir a marrom? Podemos ir aonde você quiser Tem bordela Tem bordela Olha lá As carretas Só em estrutura top Caminhão só de peça, rapaziada Pneus lá em cima Peça aqui Nada mal, né? Aquele estreletinho gringo Olha outra pegada aqui Só der a marra Não, mal Vamos dar um oi O mal tá ali Vamos dar um oi Só aqui Fez, né? Não, nunca fui Vocês fizeram o adventure, né, Bianca? Fizemos o adventure E aí eles vêm com as motos Eu não vou também entender direito É pra locação, Bianca? Eu acho que era pra ser Ah, entendi Vamos lá, tirar essa dúvida Vamos Olha a estrutura aí da rapaziada Tão de pão E ela já foi na frente Já É bem por aqui mesmo Uhum Tá baita a estrutura Patrão do adventure Conta pra nós então O cara que quer correr o rali É com você que fala? É comigo mesmo Como é que é a estrutura aqui? Sou Ismael Da adventure Brasil Adventure hoje E esse ano é a gestora Da categoria self Self by Motu Estamos aí então com 10 pilotos, né? E a categoria self Pra quem não sabe É uma categoria onde o piloto Faz a manutenção dessa moto Ele é responsável pela Pela troca de óleo Limpeza de filtro Ah, caiu um tombo Deu um problema a ele Vai lá e faz as suas manutenções E o que a gente faz A gente monta sempre a estrutura Deixa a base pronta pra eles, né? Sempre a caixinha de ferramenta Do lado da moto Tapetinho, cabalete E as caixas Onde é que eles guardam As pertences, né? Eles só podem usar Durante o rali O que cabe dentro dessa caixa E naquela ali Nada mais Entendi Aí, a não ser os pneus Que a gente acomoda Em cima da carreta Em cima, né? E quem quiser mais informações Como é que te acha? Tem no próprio site Do rali dos sertões, né? E lá tem todas as informações Valores, né? Pois é, as motos são próprias Ou vocês são os férias da adventure? São próprias Ah, tá? Não, só nós de vocês Não, não são as motos da adventure As motos da adventure hoje A gente já... Ficou na nossa base Que até tem evento Nessa temporada lá Tá rodando E a equipe tocando a mil lá E você tem outra pergunta? Sim E se quebrar o motor Como é que fica? Quem é que arruma? Então, o mecânico Não pode engançar na moto Né? Mas ele pode ajudar auxílios Ele poderia falar Teve situações ano passado Onde quebrou o motor de uma moto O piloto foi lá Tirou Tirou o motor E o mecânico Deu a acessão Tira a tampa Cuidado aqui Cuidado ali Só coordena E deu certo Maravilha Obrigado então, Ismael Bom pra lá pra vocês Bom rali Obrigado Olha lá os UTVs As Huskys 250 mil 1 zero Aí quanto vai em cima É o gosto do freguês Liga o tamanho dessa carreta aqui Meu chapéu Olha lá Uns 40 metros Não, o vídeo ele estorce muito Tipo na areia E esse veinho aqui Tesão de homem Ô veinho Onde você vai com tanta pressa assim? Olha Como é que tá Lincoln? Tudo bem? Você tá tudo bem Graças a Deus Cara, que loucura isso aqui Olha o tamanho dessa carreta aqui Você não conhecia isso aí? Ah, aqui é outro mundo Né Lincoln Ah, aqui é outro mundo Nós somos pobrinhos Né Aqui a pegada é outra Estamos prontos pra descer o pau Na galera Obrigado Leandro Vai ser 15 dias Vai ser muito puxado Você tá vendo Esse calorzinho Que tá aqui Então aqui Pode piorar né Lincoln Boa sorte para os outros Né Lincoln Você tá preparado Né amigo Obrigado Estados Unidos Vai ganhar nações Então Lincoln Não Você apostou Você não me confirmou Você vai apostar Você tá comigo Tá confirmado Tá confirmado Não Estados Unidos Podem até ganhar Porque eu mirei com você Mas não vão ganhar Nenhuma bateria Ele já tá mudando a segra Já Bianca Já tá mudando Você Ele não tem de nada Você vai perder Leandro Quero ver Lincoln Quero ver Lincoln Quero ver Vou ganhar Não podia ficar Corrida inteira Na frente do Tomac O sexo tá boneca Lincoln O sexo tá boneca O nível do sexo é bom Pro americano Quando eu chegar Com os europeus Não vai Não vai E ele tá dando O nível do Tomac Só Tá dando o nível do Tomac O Tomac Que não conseguiu Passar o Dante Aí Eu não tô confiando Muito Lincoln Você falou Tá falado Mas você vai perder o almoço Pega essa nave Aqui rapaziada Essa aqui Eu acho que disputa Com o Lucas Moraes Vamos ver Sabe até em coqueiro O negócio Vamos vir atrás do Bruce Mas cadê o Panga Já vazou Mano, temos Cassina Demorada Estamos feitos Eu nem sei o que eu falei Eu nem sei o que saiu Cassina Eu acho que você falou Cassina O que que é isso? Trompéu rasgando espanhol Vai pra aqui Vai pra aqui É isso aí rapaziada Estamos em meio Del Paraguai Faz Três anos Que eu não venho aqui só Entramos bonito né Cara E viemos Apresentado né Nossa Mas hablamos um espanhol Um espanhol La migra já pegou Nosotros La migra já abriu a van Não tem nada Não Não é nada Não é nada Você devia falar espanhol Cara Vim inteiro com o Getro Já velho O Getro fala português Todo habla espanhol E cara Mas pergunta Eu não tava falando espanhol Nem eu sei O que que era isso Bianca Fala pra mim Não tô entendendo nada Nada Não entendo o que eu tô fazendo aqui Eu não falo espanhol Ó então aqui a gente tem o tal do shopping Paris E segundo a Bianca O shopping China é ali Vamos descobrir se você manja dos Paraná Eu vim aqui pra agradar as esposas de vocês Isso Vou ajudar vocês a comprar várias coisas bem ali ó Eu vou deletar essa parte Ó quem precisa de iluminação É isso aqui a pegada Segundo a Bianca Que é dona de agência de viagens Tem que saber o que tá falando né Bianca Como via turística aqui Nessa dupla Rapaziada Depois de muito tempo dentro do shopping China Que é o último andar Demorado Conseguimos fazer as compras E essa mocinha aqui ó É uma contrabandista profissional Olha a camuflagem que ela fez Eu achei que tá bonito Tá camuflado Esse lençol do Cali Vai passar Já vai passar né Vamos ver Vamos com Deus agora Vamos embora Eu sou curioso O que que é uma camisinha musical Arranja essa informação aí pra nós O que é uma camisinha musical Quando começa Caramba Troféu rasgando espanhol Vem pra quem Bianca Fala pra mim Cali Tá difícil saber entre vocês dois Agora o Leandro passou o troféu pra mim Quanto que era mesmo? E Honda Racing Aí sim Vai ficar aí também Cali Eu sou sabubro Cara Olha isso Tá bom Tá bom pra você Bianca? Tá bom Tô até arrumando meu cabelo Depois dessa Tô me sentindo mais arrumado Olha lá como a gente tá Olha irmão Nós só estamos hospedados lá E queremos entrar agora Oh Graças Viu? Deu certo Eu vivi na escola Com venezuelanos Em Estados Unidos Em 2001 E eu aprendi do espanhol Antes do inglês Eleandro Por favor Dá-me uma Cueca-cuela Por favor Cueca-cuela Por favor Tá bom A viagem tá boa Mas calma a tarde Com vocês dois Nesse castelhano Tá rasgando É impagável Você aprendeu um portunhol Tô tentando Rasgado com a gente Mas eu tô de cara Com isso aqui Olha só Cara Se você queria correr Vou te falar Que aqui é melhor Fique aí Fique aí Ah eu esqueci Meu calção de guarda Ah não Meu calção de guarda Tá aqui Olha só Hein Cara Que irada Meu Deus do céu Ainda bem rapaziada Que eu não vou pagar Minha hospedagem Porque quem vai pagar Deve deixar o rim Aqui Né Bianca Ah tem que tá Tem que tá Tá bom Anostou a tela Tá bom Aqui você tá falando Com a Leve Me Viagens Esse hotel fica baratinho Se você chamar a Leve Me Viagens Agora faz direto Pra você ver Você vai se ferrar Não sou né É isso Leve Me Viagens Agência Do Motocross Do Motocross Nossa hein Rasga esse Esse publi Publi vídeo Né Publi poxa né Cara eu tô 1 minuto e 48 Filmando e não chegamos Ainda no negócio Olá irmão Não parece chegando Naquela casa da família Buscar pé do filme Lembra que era assim Beverly Hills Eu acho que Não era da minha época Esse filme não Cara Eu sou de Sandy Júnior Pra cá Você é mais velho Para Para Sou da época Do seriado De Sandy Júnior Eu acho que é Não sei É o que O Fernando O Fernando tá aí O Fernando tá aí É o patrão Vai pagar a conta Não é ele Depois de ligar o GPS Dentro do hotel Chegamos Ai as motos E tudo Agora sim Que pôr do sol Olha Que pôr do sol Olha esse pôr doinho É linda Quantos BRRs Carlinho É 700 Não acho que é mais Agora a gente viu Que chegou no hotel Tirou sarro Mas a gente chegou E a polícia E a polícia Não parou E agora ele tá Se carregando Nada Nosotros Não teremos nada Solamente Vamos dar cedo na carreira Vai dizer que a camuflagem Ali não deu certo Nada Passou batida Mas tem uns negócios Lá dentro ainda Essa menina Comprou o Paraguai inteiro Rapaziada Mas ela não tem o troféu Rasgando espanhol Né cara Ela não Ficou com nosotras Com nosotras Só foi sentar aqui Já deu pau Foi culpa dela Levanta daí Pode falar Pode falar Foi culpa dela Isso Ele vai bater na partida Vai pegar agora Eu não falei que tá funcionando Emagrecer gente Posso falar Eu tinha um pouco Que era o platinado Eu vou te ajudar Peraí Pronto Resolvido Só que vai Não é na porrada Isso foi carinho Não, não Isso aí é engenharia alternativa Vamos ver Vai lá Agora vai Um, dois, três e Foi o carinho de amor Vamos meninas Bora Sério? Eu tô esperando vocês já Vamos Já tomamos banho Tomamos banho E tamo prontos Ah não Ela vai querer E saltar os barangos Com o Bernalto Vai, vai Bora Bora Eu vou pegar um boné Mas você não precisa de boné Por que ela precisa de boné Cali Multa do contrato Quantos mil? Um, dois, três e oito 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 Sem boné Sem boné Atleta sem boné Ela te deu o cartão Um cara de estacionamento Da recepção? Ah, eu paguei Eu também não ganhei Você não ganhou? Por isso elas estão voltando Ó, dá um berro pra ela Vamos Vamos Vamos, guria do dianho Ah, então vocês acompanham o cartão E não voltaram Isso aí Ah, então tá bom Você não sabe Você quase sofreu uma punição No seu contrato agora Porque o patrão viu sem boné Não, eu tava olhando Não, aí eu vou então Não, aí eu vou então Duvido que o carrinho aguente Vai pra onde você quiser É esse que é a clã Aonde você quer que vá Ah, não, ela não conhece o canal Não vou por ela Eu vou até desligar Ah, não, assim não dá Não, eu vou falar sério Eu gravei uns vídeos Pra eu postar Pergunta pra ela do Fernando Sorocaba Você conhece o Fernando Sorocaba? Eu conheço Fiquei sabendo que você tinha uma moto Ah, não Essa não Ai, ai, ai Não, não foi eu Essa história é muito boa Não, olha a minha assessora Você precisava ver a gente correndo lá No show, né Cozalena A gente vai assistir o show Do Fernando Sorocaba Em Interlagos No meio do show Ela me conta que É muito fã do Fernando Sorocaba Tá certo Aí na minha frente Tava o Vini Machado Número 23 Que anda na venda 24 Ele é gaúcha, né Ele catou na mão da gente Daí eu falei Cara, ó Escrevi pra ele Aí ela é assim Ó, peraí Vamos dar um jeito Fomos lá no Atrás Lá do show E corremos escadas E pra cima e pra baixo E conseguimos fazer a Bárbara Conhecer o... Qual dos dois que era? Eu era fã do... Eu sou fã... Eu gosto da dupla Mas o Sorocaba Que também chama Fernando, né Ele é compositor Então eu gostava das músicas Que ele escrevia Mas eu conheci o Fernando O Fernandinho Os dois são o Fernando? Os dois são o Fernando Fernando Sorocaba É Fernando e Fernando É Fernando e Fernando Só que o Sorocaba Nasceu em Sorocaba Aí ficou o Fernando E o Sorocaba Entendeu? Bárbara Neves Também é cultura sertaneja Tá vendo? Se o Sorocaba Tivesse nascido em Curralinha Você sabia que ela tinha A foto do Fernando Sorocaba Na moto dela Boato Boato Lembrando que Era quando eu era criança Tem que ir Tipo uns dois anos atrás Uns dois anos atrás E galerinha Honda Racing, né Olha só Pô, Leandro Nessas horas Você vai mostrar duas camas Desse tamanho Só você vendo o carro Não, mas fica tranquilo O Cali tem pé gelado O Cali tem pé gelado Não tem problema Putz Tem que ir